Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o Renato Três Oitão, um dos mais pedidos aí ultimamente, cara. Por que os caras gostam tanto de tu, Renato? Não sei dizer, viu, muito difícil, viu? Nem minha mãe nunca dizia que eu fosse bonito, nada disso, né? É porque aí ela já tá mentindo também, né, cara? É isso, eu não sei, velho. Obrigado por vir aí, cara, obrigado pelo teu tempo. Você julga árvore pelos frutos, né? Ninguém nunca disse que gostava de mim. Na hora que eu cheguei em Brasília, fiz alguns eventos, o cara assim, eu financei a casa de meus pais, como você disse, multipliquei meu dinheiro por 20, eu saí da pirâmide tal e deixei de perder 10 bitcoins por sua causa, aí eu entendo porque os caras gostam de mim, né? Esses aí eu entendo, não é isso ou não? Sim, com certeza, é. Você me falou que era pirâmide, Atlas quanto, eu tirei o dinheiro, deixei de perder 15 bitcoins, não é isso? Aí o cara fica feliz pra caralho comigo com razão, né? Eu também ficaria. Eu comprei bitcoin de 10 mil reais, de 5 mil reais por sua causa, né? Aí salva, né? Bom, mas antes da gente continuar, deixa eu falar dos parceiros de hoje aqui, começando pela Insider, e você falou que já tem o quê? Seis, Insider. Mas ninguém nunca me deu no tamanho correto, não é isso? Ó, esse tamanho que tá aqui dentro, já vou te falar que tá errado, mas a gente vai consertar no final, tá bom? Toma aqui pra você experimentar. Fechado, posso abrir mesmo aqui pra dar uma olhada? Pode, dá, dá ali. É, você experimentou a cueca, cara? É, o kit, como é? Starter Pack, não é isso? Ah, sabe muito. A cueca é de modal também, não? É, porra. É feito o mesmo material aqui no pack. Isso daí é naked feel, rapaz, isso daí é bagulho doido, você coloca ela e parece que você tá nu. É uma delícia, bom demais. E você pode experimentar ainda mais, porque, cara, a Insider já tá aí há 7 anos, 88% modal, também é modal a cueca, que não fede, né? Bom demais. Você fica uma semana sem precisar tomar banho. Não, calma, calma. Isso é imoral, cara, uma semana sem tomar banho. Pô, essa bonita, essa azul não tinha não, só tinha me dado a outra mais barata, a cinza, tá vendo? Porra, o quê? Bom, e ó, como vocês sabem, né, eu uso o Insider aqui no meu dia a dia de verdade e a minha peça favorita aí, bom, eu tenho duas, né, que é a camisa e a cueca, que são incríveis e você também pode experimentar. É só entrar lá em insiderstore.com.br, que nesse mês aí que tá rolando, o aniversário, tem umas promoções relâmpagas, significa que pra você, se você ficar esperto no site, nas redes sociais lá, você vai encontrar peças com desconto sinistro, que se você ainda usar o cupom FLOW12, você pode chegar a 27% de desconto nas peças, cara. Então, fique esperto nas redes sociais da Insider e já clica aqui no link aqui embaixo, que já vai com o cupom aplicado, tá bom? Então, é só entrar lá em insiderstore.com.br e o cupom é FLOW12, demorou? Vai lá experimentar. Bom, outro parceiro que tá com a gente hoje aqui é a BIPA e cara, uma... Ô Renato, me fala aí, desde a criação da Bitcoin até hoje, quanto que ele valorizou? Por que A? Por que que não é o Bitcoin? Hã? Por que que não é o Bitcoin? Por que A é a Bitcoin? Não sei. É o Bitcoin? É, tem direito com D maiúsculo e direito com D minúsculo, não existe isso? Pô, você formado em letra sabe melhor do que as regras gramaticais, não é isso? É isso. Direito com D minúsculo é o sistema jurídico ou a disciplina, isso vai ser formado em direito com D maiúsculo, né? E o direito minúsculo é a faculdade legal, né? Eu tenho o direito de matar em legítima defesa, né? É isso. E também tem o Bitcoin com B minúsculo, que é a unidade, o token, né? E tem o Bitcoin com B maiúsculo, que é o sistema, né? Que é o protocolo. É, o protocolo de consenso. Tem muita gente que usa A Bitcoin, mas eu nunca entendi por que isso, né? Eu acho que é só uma questão de não... Ninguém pensou nisso tão profundamente, na verdade, porque talvez não seja um assunto que as pessoas saibam muito bem do que se trata. E eu acho que isso daí faz parte da tua cruzada. E a BIPA, cara, é uma carteira digital pra você fazer as suas transações lá, comprar Bitcoin, inclusive, e você pode comprar a partir de um real e usando o Pix. E qual que é a graça da parada? O Renato tá aqui, a gente vai falar bastante sobre o Bitcoin ao longo do programa aqui. Mas, bom, a gente sabe que o real perdeu 80% do valor desde a sua criação até hoje. E o Bitcoin talvez... É a melhor maneira de você proteger o seu poder de compra. Então, como você me disse que você usa o Bitcoin como uma poupança, né? Então, se você quiser experimentar, é só baixar o aplicativo da BIPA aí. Você ainda pode usar o cupom, cara, FLOW100, tá ligado? Que é pra você experimentar lá as funcionalidades da BIPA aí, ver como é fácil comprar em poucos cliques lá o Bitcoin, inclusive, a partir de um real, tá bom? Então, tem o link aqui embaixo, tem o QR Code passando aqui também. Vai lá conhecer e, especialmente, depois de ouvir esse papo aqui, porque tem bastante informação pra gente passar sobre Bitcoin também. O e a Bitcoin, tá bom? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Esse aí é você, cara. Tu já usou essa roupinha aí? Rapaz, o Glauber que veio aqui. Diz assim, rapaz, aquela sua camiseta amarela. Bombou porque era uma coisa colorida, característica. A vinha da manhã era mais colorida do que você puder. Aí, na hora que eu vi isso no meu armário, eu digo, porra, o negócio de São João, velho, a coisa mais colorida que eu posso vai ser o meu, como é que chama? O meu paletó de São João. Eu tenho esse negócio há 20 anos lá. Eu digo, porra, é agora, né? Ele não queria o mais colorido que possível, então tome, né, Isonão? Hein? Tá certo. Foi até uma referência a Falcão, né? Pois é, cara, lembra? A minha principal mensagem é a mensagem do refrão da música conhecida de Falcão, né? Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e político é político, né? Não te lembra dessa? Era parecido com o de Falcão? Essa é a minha mensagem, que é a mensagem das seis lições lá do Renato, Mana e Moicano. É chame as coisas com o nome verdadeiro. As seis lições que ele diz que se você ama a sua família, se você ama a sua pátria, lê. Não é um livro prescritivo, não tem nenhum dever ser ali. Ele só diz, é um livro absolutamente normativo. Ele diz que dois mais dois é igual a quatro, se você fizer isso, a consequência é aquela, não é isso? Esse é o teu livro de cabeceira? Não, meu livro de cabeceira é a Bíblia, velho. Entendi. Mas vamos chegar lá também. Ó, você que quer resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça, é só entrar em nv99.com.br bar resgatar e usar o código 381, tá bom? Você tem 24 horas pra resgatar, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a quem resgatou nesse período. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade, o link tá fixado aí nos comentários da live. Então, o teu livro de cabeceira é a Bíblia, né? Mas eu já vi você falando também que tu já foi ateu em um momento de fraqueza, não sei o quê. Não, você tem dúvidas, né? Qualquer pessoa tem momentos que a fé falta, né? Mas falta hoje ainda? É, pai, afasta de mim esse cálice, não aconteceu isso? Falta ainda hoje a fé? Rapaz, em alguns momentos falta, né? Você sempre tem, a única opção que a gente tem nesse mundo, o livre-arbítrio não é pra você fazer o que você quiser, você só tem duas opções, obedecer ou desobedecer. Ou você vai entregar, ou você vai servir o diabo ou a Deus, em cima do muro ou do diabo. Não existe uma terceira opção. Em cada momento da nossa vida, a gente tem duas alternativas, entregar, seja feita a vossa vontade, ou seja feita a minha vontade, né? A minha vontade é a desobediência, a rebeldia é repetir o erro de Adão, né? É, segundo a Bíblia. Mas, como é que tu ficou tão cristão assim, cara? Rapaz, se você fizesse o que eu faço, você ia ter certeza que existe diabo. Tá, por quê? Eu sirvo há 17 anos, tirando um bebê de parabrisa e família na ferragem, um vendo o outro morrer. Esse meu trabalho é 17 anos. Se você visse o que eu vejo, se você entrasse nas cadeias que eu entrei, você não ia ter nenhuma dúvida que existem entidades satânicas, não é isso? Tem muita gente que acredita em Deus e que não tem diabo. Você já tinha aquele nefário? Que é aquele padre viado lá, que bom, você é meu brother, se eu soubesse que você era assim, não é isso? Aí ele diz que não tem diabo, né? Tem pessoas que acreditam que existe um Deus sem existir entidade satânica, né? Rapaz, de onde eu venho, a maioria das pessoas acreditam que existe Deus a partir da constatação que existem satanais, que existem entidades de baixo, né? É assim que funciona, é mais pela constatação de que existe o mal. Você pode ir pelo amor ou pela dor, né? Cada pessoa tem seu caminho, não é não? E o teu foi o quê? Rapaz, você trabalhando onde eu trabalho, é muito difícil você não ter uma constatação muito real, né? Que existem entidades satânicas, né? Mas eu tive formação católica, eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, eu estudei na escola católica, mas era escola católica de mentira. Eles mentiram pra mim, onde eu fiz primeira comunhão, onde eu fiz crisma, era a teologia da libertação, tipo assim, era militância política muito pesada, né? Então, não só eu, mas toda a sociedade brasileira, ela tá passando por um processo de busca de... pra combater os excessos que foram impostos pelo governo. Você conhece a terceira lei de Newton, você lembra disso? A lei da ação e reação. Bolsonaro nunca existiria se não existisse desarmamento e kit gay. Ninguém nunca teria ouvido falar quem é Bolsonaro. Bolsonaro foi uma reação a eles quererem tocar na honra das crianças, não é isso? Houve uma proposta, houve compra de material pra empurrar negócio de imagem, de imagem, 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 de descrição, de penetração anal pra criança de 7, 8 anos. Na hora que chegou nesse ponto, aí os caras disseram, não negativo, aí você não tem condição de me... você não tem condição mais de me governar, não é isso? Aí houve a reação, na hora que o cara começou a inventar de tirar a arma do cara que mora a 300 quilômetros da fazenda e prender o cara porque tem uma arma de socar, é que foi o basta que a população reagiu, não é isso? Bolsonaro nunca existiria se o PT não tivesse, como é que chama, abusado do direito dele, né? O PT e todos os governos, quem começou o desarmamento foi o Fernando Henrique, né? Se eu não posso acusar o PT, nem Lula, nem Dilma. Reduziram o número de armas que eu posso ter no Sinarme e Bolsonaro reduziu, né? É isso. Tu é meio puto com o Bolsonaro também, né? É, ele é um colaborador com o PT, né? Tu se considera um cara de direita, é isso? Rapaz, assim, a princípio, se você é um uncap, tu tá a princípio fora desse jogo, não é? Não era o que o Olavo falava, que se você tá tentando mudar o sistema, você é um escravo? É, mas só existem dois lados, não é isso? Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás, não é isso? Não sei. Quem é Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E quem é o pai de quem tá mentindo? Você serve a ser o pai, o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Minha mãe falava o tempo inteiro. Esses caras, inclusive, mudam o significado das palavras o tempo inteiro. A definição de neoliberal, durante 40 anos, era o cara que era a terceira via, que é PDT, que é esse pessoal aí, né? Que quer um estado forte com campeões nacionais, não é isso? Não são esses fãs de campeões nacionais que se denominam terceira via hoje, que apontam e dizem, você é o neoliberal, não é isso? Tipo, eles são os neoliberais, só que o neoliberal, na definição correta, antes da década de 80, que o termo foi degenerado, né? O que é inflação aí, PCA? Inflação é aumento da base monetária, só que o governo não pode chegar na televisão e dizer que aumentou 30% a inflação. Eles inventaram outra mentira lá pra dizer que aquilo é inflação, não é isso? Agora mudaram até mulher, pô, tem mulher com pênis, não sei o quê. É isso, os gays degeneram até termos que tem no Antigo Testamento, né? Se o cara começar a vir com conversa de mentira, você já sabe quem é o pai dele, não é isso? Tá. Pois é, eu não tenho um dever como cristão de me opor uma porra dessa? Não sei se você tem o dever de se opor com... vamos lá, que maneira que você pretende se opor? É, você disse que eu usava o Bitcoin como poupança. Pra mim, a função principal do Bitcoin é como urna eletrônica. Eu uso o Bitcoin como minha urna eletrônica. Já foi demonstrado, formalmente, há mais de 50 anos, há muito antes da gente nascer, por uma disciplina chamada Public Choice Theory, que quando você tá em um regime de exceção, onde a ilegalidade é a regra. A ilegalidade é a regra, você concorda comigo? A maioria das pessoas que matam outras vão presas, a maioria das pessoas que roubam outras vão presas. A regra é a legalidade ou a ilegalidade nesse país? É, a ilegalidade se for esse o ponto de vista. Isso. A regra é a ilegalidade, a aplicação da lei não é a regra, não é isso? A aplicação da lei é excepcional. Isso é uma questão de fática, que até em corpos no chão você consegue... Depende, se tu não paga pensão, a lei vem rapidinho, por exemplo. A maioria dos caras que não pagam pensão, eles desaparecem, não pagam, chegam lá e dizem que não tem renda e tem renda informal, não é isso? A maioria dos caloteiros no Brasil são executados? O calote vale a pena nesse país? Vale. Vale a pena ser vagabundo honesto nesse país? Esse é o critério. Então, é. E aí? Mas, voltando, se é um estado de exceção, em estado de exceção, em qualquer estado de exceção, só existem dois votos. Você pode votar com armas de maneira organizada e violenta, você pode votar com os pés, não colaborar com aquilo. O Bitcoin é a única oposição real que existe em qualquer país ditatorial nesse planeta. Não votar em Putin, vai tirar Putin do poder na Rússia? Não. Não votar em Zelensky, vai tirar Zelensky do poder, que inclusive suspendeu as eleições por tempo indeterminado, vai tirar Zelensky da Ucrânia? Não. Comprar Bitcoin para o russo vai tirar riqueza de Putin? Comprar Bitcoin na Ucrânia vai tirar riqueza de Zelensky? Inclusive, eu conheci vários ucranianos em Portugal que não conseguiram sair com 200 dólares no bolso, nem uma pepita de ouro, que inclusive o dono do partido lá de Bolsonaro responde a ação criminal, porque era uma pepita de ouro de mil dólares, não é isso? Agora, com o Bitcoin, eles levaram gerações de riqueza na cabeça deles. Do mesmo jeito que Jesus, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele disse muito, quando perguntaram expressamente, você veio revogar a lei? O que ele disse? Você lembra? Tu que é o cristão, pô. Nem, nem, nem... Você casou na igreja, você não casou na igreja lá? O que tá aí, pô? Por quê? Era só passar de fazer a mulher, não é isso? A gente faz o que a mulher pede, né? Eu também já fui em templo, sei lá, de candomblé, isso não quer dizer que eu sou um especialista. Mas tem que ter algum conhecimento do candomblé, você tem que entender o que tá acontecendo ali, não é isso ou não? Eu não sei, eu faço alguma ideia, mas isso não quer dizer que eu entendo, por exemplo, o que é o enxu. Lá na Bahia, a maioria da galera que vai pra templo de candomblé é pra comer, de graça, issozinha, foi isso aí, seu negócio do caruru, não? Nesse sentido, cara, eu já saio de casa, eu já saio em... Ó, quando eu fui conversar com um suposto enxu lá, a primeira coisa que eu falei foi, cara, eu nem acredito que você é uma entidade. Porque eu fui lá ver qual é, pô. Você não assistiu Nefários, não? Pô, mas... Você assistiu Nefários? Mas o que isso tem a ver com a realidade? Mas você assistiu esse filme Nefários? Não, não. Pô, racista, esse filme é muito realista. Inclusive, o psiquiatra forense, ele é convencido, é um processo de convencimento. O cara diz, a primeira frase que ele fala é exatamente essa sua. Eu nem acredito que você existe, que você tá incorporando, não sei o que lá. Não é isso? Aí o cara, ele passa o processo de demonstração. Sem nada de paranormal, só com fatos da realidade. Mas não é um filme, cara. Rapaz, é um filme bem realista, viu? É que assim, quando você usa o argumento, cara, eu tenho 17 anos de polícia e eu, porra, o meu trabalho me leva a chegar a essa conclusão. Ou é uma das razões pra eu chegar a essa conclusão. Então, eu entendo. Mas como eu não sei, como eu te disse ali fora, eu vivo como se Deus existisse. Aposta de Pascal. Pois é, mas é um pouco mais profundo que isso. Se não existe Deus, você se armou, você renunciou ao medo e à ansiedade. E se existir um Deus, você ganhou a coisa mais valiosa que existe. É a Minimax, que se chama no Teoria dos Jogos, é uma opção que você se beneficia em qualquer uma das alternativas, não é isso? É verdade. Mas assim, você acha que uma pessoa, o cara que não acredita em Deus, ele é ateu. Ele tem várias formas de enxergar a realidade a partir desse pensamento. Ele pode, por exemplo, achar que nada faz sentido. E, portanto, ele pode ser imoral, ele pode ser antiético, etc, etc, porque afinal nada faz sentido. Ou ele pode escolher, por exemplo, viver essa experiência aqui ao máximo, da maneira mais, da melhor maneira que ele pode. Isso. Tem um cara, inclusive, chamado Herman Ropa, que ele demonstrou formalmente que só existia um critério racional e objetivo de moral, que é o PNA. Você já ouviu falar em PNA, princípio da non-agressão. Inclusive, tem um trendzinho essa semana. Inclusive, o Gorlonoide, esses caras que são os famosões aí da fofoca, né? Eles até entraram no debate que se eu era pedófilo, defensor da pedofilia ou não. Tem vários agora. Geralmente, quem diz que eu sou defensor da pedofilia são essas vadias que têm quatro maridos em três anos, não é isso? Ainda corneia ou todos os maridos. Geralmente, é esse perfil, né? Eu não sei. E tem um outro perfil, que são bolsonaristas, que são os caras que são falsas oposição ao PT, que também fica puto comigo e aí fica metendo bronca na internet. Tinha uma discussão minha de muitos anos atrás, eu explicando que não existia crime sem vítima. Eu vi isso aí. Se você quer fumar maconha, como é que eu vou impedir isso, lhe legitimar de proibir de eu ter arma em minha casa? Não existem crimes sem vítima. No dia que existir crime sem vítima, você está seguindo as artanais. O meu dinheiro não é bom. Eu não posso fazer do que eu quiser com o meu dinheiro. Então, seus olhos são maus. Quem disse isso foi quem? A parábola dos trabalhadores das vinhas, não é isso? Intervenção de contratos privados entre adultos é satânico, não é essa lição? Mesmo que te pareça justo, não é sua autoridade sobre o contrato privado, que cada um recebia um denário, não é isso? Pronto. É isso. Mas voltando ao início da conversa do Public Choice. O Public Choice demonstra que em uma ditadura de exceção, quando não tem lei, não adianta votar. Então, você vai, de maneira organizada, fazer uma guerra violentamente. Eu não vou fazer guerra. Eu vou ser exterminado. Eu não vou enfrentar o exército e nem a polícia de país nenhum. E a segunda alternativa é não violenta. É não colaborar com isso. É votar com os pés. O Bitcoin é a única oposição possível. Não se pode fazer oposição sem isso. Até os caras, tipo o Brasil Paralelo, que acham que faz oposição, serve ao PT. Cada pessoa que paga no Pix, no cartão ali, você está dando o CPF do cara para ser objeto de expurgo. Enquanto essa empresa e qualquer outra que se ache oposição não utilizar Bitcoin, eles vão ser meganhas, vão ser compassas do regime dominante desse país, do governo e de tudo que o governo fizer de criminoso, porque eles estão financiando voluntariamente e dando e violando a própria obrigação que eles têm de preservar a identidade de quem está colaborando com o negócio deles.